Moleque, e a taça do paulistão que era simplesmente uma maquete? E o pior de tudo é que eu não tô de sacanagem, né meu amigo? Tá achando que é só escudo que moderniza? Tá achando errado. Incrível que parece que tem muita gente que acha essa taça aqui... Na verdade, essa taça, né? Bonita, mano. Pelo amor de de... Acredite, se quiser, isso daí era o que os times recebiam quando era campeão paulista. Pode ser histórica, mano, beleza. Não tem nenhum problema, mas a história não tem nada a ver com a estética, na moral. Se for pra ser campeão e receber isso... Eu prefiro que meu time fique com vício. Imagino o quão pesado deve ser essa bomba. Se o Capitão levantar esse negócio aí... Pelo menos uns três meses assistindo o Paulo Muzi. O slow-up dessa taça aí não vou nem falar nada, mano. Muito melhor. Fala aí qual que você achou mais da hora e...